Estamos ao vivo pessoal, muito boa tarde, eu sou o Tainan, assessor de comunicação da Copa Grill Futsal e nós estamos aqui com mais um bate-papo na Liga Nacional, ao vivo na fanpage da LNF e nós vamos conversar hoje com o Barbosinha e com o Suelton, eles são os atletas da Copa Grill Futsal e acabam de voltar da seleção brasileira e agora vamos dar sequência nos jogos da equipe Primeiramente vamos começar dando um boa tarde para o pessoal que está aí ao vivo e vamos chamar para todo mundo prestigiar e auxiliar a gente com as perguntas, não é mesmo? Boa tarde para vocês Boa tarde, pessoal que está nos assistindo, nos acompanhando, manda suas perguntas aí que a gente está disposto a responder Boa tarde aí pessoal do Face, da LNF Espero que venham bastante perguntas para a gente bater um papo bem interessante aí É isso aí, antes de tudo a gente quer agradecer então a LNF pelo espaço aos entrevistados que estão aqui com a gente também a Promove Esportes que por trás das câmeras está auxiliando a gente e também pedir, reforçar que o público auxilie a gente e faça suas perguntas para a gente ter uma gravação bem dinâmica aqui e conversar com os nossos atletas Primeiro de tudo, Roberto Soares Barbosa, Barbosinha Quantos anos você está, cara? Eu estou com 39 já na Itália Quase vovô Aí sim, 39 anos Suelton, quantos anos você está? 30 anos Estou com 27 anos 27 Para a gente começar, eu quero saber de vocês a história de vocês no futsal Onde vocês começaram? Quando vocês pensaram assim, eu vou ser jogador de futsal Vocês começaram aonde? Como foi esse início de carreira de vocês? Barbosinha, você primeiro Então, a minha trajetória é longa Se eu ficar aqui contando tudo, é onde eu comecei Brincadeira Comecei em Cacique, meus 8 anos de idade Com o professor Américo Era o nome do meu primeiro treinador Depois eu fui para Sananduva A minha base toda foi praticamente ali Deu pré-mirim, mirim, mirim, pré-mirim, infantil Foi em Sananduva Fiquei uns 4, 5 anos ali Aí depois fui para Erechim Acabei fazendo uns testes Para jogar juvenil E fiquei uns 2 anos No segundo, terceiro ano, se não me engano Eu subi para o adulto Acabei jogando juvenil e adulto Em 2009, fui para Chapecó Fiquei 4 anos em Chapecó Nessa passagem de Chapecó Eu tive uma passagem pelo campo Em 2011 Tive uma proposta Um período de adaptação Para ver se dava certo Fiquei 6 meses na Chapecoense Onde joguei o Catarinense E a Copa do Brasil Foi um aprendizado muito bom para mim Para a minha carreira E futuramente Agradeço muito a Chapecoense Por ter me dado essa oportunidade E essa experiência Em 2014 Eu fui Em 2013 Fui para Chaxim Onde joguei a primeira divisão No Catarinense E em 2014 Fui para o Marreco Em 2014 A gente chegou Entre os 4 Paranaense Conseguimos O objetivo Que era da Da equipe Onde eu fui O artilheiro do Paranaense Em 2015 Vim para Marechal Fiquei Foi 2 anos A gente conseguiu chegar A minha trajetória 2 anos seguidos E em 2018 Estamos aqui na Copa Grill Estamos aqui Trabalhando Feliz Muito motivado E a gente espera Alcançar nossos objetivos Traçados Antes de eu pedir Estavam no voo Nessa tragédia Que não tem palavras O momento que a gente Soube da tragédia A gente fica Chocado Os que estavam Na tragédia Foi o pessoal Que me levou Foi o Cadu E foi o Maurinho E o Sandro Palauro Até depois Tinha os jogadores Estavam o Neném Estavam o Rafael Lima Nivaldo Mas eles não chegaram a viajar Esses dias Eles não chegaram a viajar Acho que o Rafael Lima Estava voltando de lesão Acabou não Mas É muito triste Foi muito triste Então A gente Sente pelos companheiros Que a gente perdeu É Triste mesmo Mas Dando sequência Então A nossa live Suelton Conta para o pessoal De casa aí Conta para a gente Como foi que começou Sua história no futsal De onde você saiu Que time você começou E por quais equipes Você passou nesse período Que você está no futsal A minha carreira É mais curta Um pouco Que a do Babozinha Babozinha tem história Para contar E Muito Eu comecei No Benfica da Paraíba Joguei até Os meus 18 anos Onde eu saí Fui para o Corinthians Quando subi 20 Aí voltei 2010 2011 Continuei no No Benfica 2012 Fui para o Bento Gonçalves Do Rio Grande do Sul Joguei 2012 2013 Tive uma breve passagem Para o Marechal Trabalhei com o Marquinhos Xavier E no meio do ano De 2013 Voltei para o Bento Aí 2014 2015 2015 2016 2017 Joguei no Marreco 5 temporadas 2014 2015 2016 2016 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 E o Barbazinha O Barbazinha citou O Pé que vocês chutam De qual lado você chuta melhor? O meu é o direito Só o direito A esquerda ajuda às vezes Eu também sou destro Mas às vezes sai um golzinho de coiota aí A gente é destro Mas na hora ali A gente De tanto tu treinar Tu acaba aperfeiçoando A cada dia que tu treina Tu consegue Finalizar Bem com as duas Então Isso é o mais importante Sim Agora nós temos a primeira participação Do pessoal aqui Da Ana Laura Marciori Ela está pedindo para vocês Se vocês estão com saudades do Marreco Isso foi disso Com certeza Foi onde eu apareci Eu falando particularmente Onde eu apareci para o cenário Nacional Estadual também Com certeza Onde a cidade Me acolheu muito bem Tenho amigos torcedores lá Que torcem por mim Mesmo eu estando Na Copa Gril Com certeza Saudade a gente tem E você Barbazinha? Alguma declaração? Inclusive Eu 2014 O primeiro time no Paraná Foi que eu vim Que eu joguei Foi no Marreco E como o Silvio falou A gente foi muito bem A gente As duas Eu tive duas temporadas Duas passagens ali A gente foi Muito bem com a camisa do Marreco Então a gente sabe Do carinho da torcida Quando a gente vai lá A torcida nos abraça Então Isso é o mais importante Então a gente A gente sente saudade sim É uma torcida Que nos acolheu muito bem Foi um clube que a gente A gente passou E a gente foi muito bem também Então O carinho é enorme Por eles Então tá Voltando a reforçar Que você que está assistindo A nossa live Pode participar Tem uma pergunta Que você quer fazer Manda pra gente Que a gente vai atender você Tá bom Logo no começo Da transmissão Eu citei Que vocês acabaram De voltar da seleção brasileira Conquistaram o título Da sul-americana E eu E também a galera De casa Quer saber Meu Como foi essa experiência De vocês serem convocados De vocês Participarem da sul-americana E o melhor Ainda Voltar com o título O que vocês sentiram Como foi a sensação Pra mim Foi a primeira convocação Como eu falo pra todo mundo É inexplicável Vestir a camisa Da seleção É muito emocionante Vestir a entrar Com o manto Cantar o hino Foi uma experiência Inexplicável Pra mim Pra você Barbazinha Mesmo sendo a segunda passagem Tem uma Algo diferente Toda vez que você é convocado Né? Ah sempre tem né cara Quando você É sonho de criança Quando você começa a jogar Você sempre É Pensa em chegar Numa seleção Então quando você É convocado É quando Queria comentar Quando a gente Começa a cantar o hino Passa um filme Vem lá De quando você Começou a jogar Passa muita coisa Nessa cabeça Então É É difícil explicar A emoção É só Pra sentir mesmo ali Então É É um momento Muito bom mesmo Muito bom e marcante E vocês já tinham Trabalhado antes Com o Marquinhos Chaviene Alguma oportunidade Sou Elton Em times fora da seleção Eu trabalhei aqui em 2013 Em Marechal Copa Gril Você Não Eu não Não tinha trabalho não Então E assim Tá Chegamos a seleção Tem gente que acha que é o auge De algum atleta O que vocês desejam ainda conquistar no futsal Um sonho pessoal Assim O que vocês querem ainda conquistar Na carreira de vocês Jogando A gente Hoje Meu objetivo pessoal É chegar Numa final de liga Ser campeão De final de liga A gente almeja isso aí Todo dia Todos Os anos Então O meu sonho Minha conquista É chegar numa final E sabe Conseguir o título E outras convocações também Em caso E outras convocações O meu também é o mesmo A principal competição do mundo Pode-se dizer Que é a liga nacional É o sonho de todo atleta Primeiro Quando não tá no time de liga Primeiro é jogar no time de liga Quando tá no time de liga Crescer junto com o time Então acho que isso é o sonho De qualquer atleta que joga futsal E jogar fora do Brasil também Isso aí Nós temos aqui a participação Do Júnior Ortolan E ele tá dizendo Que o Barbosinha É irmão do Ellington Paulista Dizendo que vocês são gêmeos E aí? Cara, olha A aparência me aparece Mas eu acho que a conta É meio difícil Dei a conta Cara Já me falaram isso também Já me falaram isso de uma vez Mas acho que eu sou um pouquinho Mais bonito que o Ed Tá louco, cara? E você, Suelton? Tem algum jogador Que Ou alguma personalidade Alguma outra pessoa Que você acha que você pareça Ou que alguém já falou Ah, você parece com aquele cara? Não Não? Eu acho que não Que eu me lembre, não Então aí uma boa Pra você que tá assistindo Se você conhece alguém Que pareça com o Suelton Manda o nome aí Que a gente vai citar, viu? É isso aí E a gente falou do técnico Marquinhos Xavier Agora pensando em Copa Gril Futsal Técnico daqui Paulinho Sananduva Qual é a análise que vocês têm Do trabalho dele? Como é trabalhar com ele Na nossa equipe? Começando por você É um cara Bastante centrado No seu trabalho Nos cobra bastante Nos cobra bastante A bola parada Técnico A gente faz vários gols Aí de bola parada É É um cara que Tá sempre ali No dia a dia Nos cobrando Pra que a gente consiga Fazer o melhor Quando a gente Nos jogos Então É um cara bem parceiro Que nos ajuda Bastante no dia a dia É O resumo é esse Que o Barbosinha falou No treino Ele cobra bastante Tenta Nos ajudar ao máximo Pra gente Pra gente evoluir É Como pessoa também Muito gente boa É Os treinadores que eu trabalhei Ele tá Entre os primeiros ali É isso É isso aí É A questão De vocês terem passado Já pra Copa Gril Futsal Terem saído E agora voltaram O que foi determinante Pra vocês dois Escolherem nas duas vezes A Copa Gril Futsal Focando nessa temporada O que foi determinante Pra vocês escolherem Defender as cores Da Copa Gril Futsal No ano de 2018 É Pra mim É Eu sabia que ia ser montado Um Pelo que eu vinha conversando Com o Eduardo Sabia que ia ser montado Um time Competitivo Isso é o principal Time competitivo Pra gente Chegar aos objetivos Nem se fala Da estrutura Do que o Copa Gril tem É muito boa Todo mundo sabe Joguei 2013 aqui Já sabia como era Eu acho que isso aí Foi muito importante Pra minha vinda Aqui no Copa Gril Barbalzinha Eu Enfim Estamos de volta Acontece No jogo É uma coisa que acontece Também Vários imprevistos Uma dorzinha aqui Uma dorzinha lá Mas segue o jogo Não é A gente vai continuar De onde a gente parou Que nós tínhamos Uma pergunta Com o Alan Alan Diego Schmidt E ele tinha perguntado Pro Suelton E o Barbalzinha Quais as chances Da Copa Gril Levar ao título Da Liga Nacional Nesse ano Retomando então Espírito renovado Vamos pra Continuar com essa live E pessoal Pode continuar Participando aqui Que a gente vai Responder todas as perguntas Agora com vocês Vamos lá Quais as chances Da Copa Gril Conquistar a Liga Nacional Nesse ano Como eu tinha falado Foi na hora que A internet caiu lá A chance que a gente tem É muito grande A Liga Nacional Tá muito nivelada Mas é como eu falei É continuidade Dando o exemplo Do Joinville Que o Joinville Não foi campeão No ano passado Pelo elenco Que foi andado No ano passado Eles trabalharam Uns 3, 4 anos juntos E colheram Os resultados Isso que a Copa Gril Tem que fazer Na minha opinião Vai Bozinha E aí É como o Suelton Falou A gente sabe Hoje a Liga Nacional Tá muito nivelada Tem muitos times Com condições E chances De chegar Numa final O ano passado A gente também Chegamos muito perto Mas a gente sabe Que se consegue Chegar numa final É no trabalho Do dia a dia Então A gente vem trabalhando Muito forte Como todo mundo faz Treina direto Se preparando Para chegar Nos mata-matos Onde é um período Mais importante Da competição Então a gente Vem fazendo isso E a gente espera Sim chegar Numa final E quem sabe Ser campeão Da Liga Nacional Pensando assim Talvez um pouco antes Do que a final Pensando só Na primeira fase Faltam cinco jogos Ainda Para a Copa Gril Futsal Terminar a primeira fase Da Liga Nacional Vocês acreditam Que o time Vai passar Entre os oito primeiros Levando em conta Que agora a gente Está em nono Na tabela de classificação Copa Gril Futsal Consegue passar Entre os oito primeiros O que vocês acham? A gente tem cinco confrontos Quatro fora de casa E um em casa Mesmo jogando Em casa É difícil Jogos São difíceis Mas a gente tem Grande chance De chegar entre os oito Trazer o primeiro Pelo menos O primeiro mata-mata Para dentro de casa Que é muito importante Para a continuidade Da Liga E assim Almejar o título Como a gente Falou na pergunta anterior E aí Barbazinha Passamos entre os oito primeiros? Tem condições Tem condições sim Como a gente fala Às vezes No nosso dia a dia A gente No início A gente deixou Escapar alguns pontinhos Que hoje Para nós faz falta Então Mas a gente tem Como o senhor falou A gente tem jogos fora A gente tem um jogo em casa A gente sabe da dificuldade que é Mas A gente sabe Da nossa qualidade Do potencial do grupo E da nossa força Também jogando fora de casa Então a gente tem que agora Nesse jogo Nessa reta final A gente tem que fazer jogos Concentrados Para que a gente consiga Resultados positivos E subir na tabela Isso aí Agora uma pergunta Um pouco mais descontraída Do Caio Santana Qual o maior desafio De vocês no Fute Mesa E por que Dupla Sub-20 Olha a gente está Está bem nesse Fute aí Está ficando bom nesse joguinho aí Vamos explicar para a galera Para elas se situarem O que é esse Fute Mesa Do que ele está falando Dessa dupla Sub-20 aí Qual é a história Por trás dessa pergunta Fute Mesa O joguinho do É um fute vôlei Só que usando a mesa A bola tem que pingar na mesa Para ir para o lado do adversário Sim E as Duplas Sub-20 Eles estão aprendendo ainda Vão chegar Ah Então vocês estão ensinando eles A mandar bem no joguinho Eles estão vendo E falam Estão ali assistindo Vendo como é que é que joga Mas é muito legal Isso aí Eles ficam ali com nós A gente fica Trocando resenha Ficar brincando com a bola Isso serve também para nós Como de aquecimento E também para Domínio de bola Então isso a gente Brinca ali A gente está Cada vez Melhor Melhor no Fute Mesa Porque a gente começou A ir numa quebradeira Agora está na sequência boa É isso aí Então Sub-20 Fica esperto Que vocês vão melhorar ainda Vai Vai subir o nível Desse joguinho aí Vai É só eles capricharem Um pouquinho mais Bom E voltando então Ao assunto um pouco Digamos sério Nós temos cinco jogos ainda Na Liga Cinco jogos no Paranaense Para terminar a primeira fase O que a equipe O que talvez a comissão técnica Vai precisar fazer Para vocês manterem Um bom nível Nessas duas competições Levando em consideração Que a gente está em primeiro No Paranaense Líderes E nono na Liga Nacional O que fazer Para manter a boa A média Ou para melhorar A média Nessas duas competições Simultaneamente A gente conversa entre nós Tanto comissão E atleta Que a gente tem que manter Um foco A gente tem que manter Uma concentração Tanto nos jogos Em casa Como fora No Paranaense A gente já melhorou Bastante isso Tanto Que a gente sabe Que os jogos Foras É muito difícil Até pelo tamanho Das quadras Que a gente Às vezes enfrenta Aqui no Paraná Então a concentração Para nós Para nós hoje É o mais importante A gente Como a gente Já está com o grupo Praticamente já Entrosado Como a gente Vinha sofrendo um pouco No início do ano Onde eu falei Que a gente deixou Escapar alguns Alguns resultados Que hoje Nos faz falta Então hoje O grupo já está Mais focado Já está mais Concentrado nos jogos E a gente vem fazendo Grandes jogos Tanto em casa Como fora Mas é manter Manter esse foco Para que a gente consiga Como a gente falou Subir um pouquinho Na tabela E trazer os jogos Para casa Nos playoffs O nosso time É muito grande Em termos de elenco Isso ajuda bastante Dá problema Para o Paulinho Para selecionar os jogadores E eu acho que isso ajuda Também na Na sequência de jogos A gente vai ter jogo Domingo Já terça Já sexta Se não me engano Então a sequência Grande de jogos Mas o nosso elenco Suporta bastante isso Com a preparação física Do Rafa também Que é muito boa Sim E agora uma Uma pergunta boa Do Afonso Lianza Qual a expectativa De vocês Pela briga na artilharia Da Liga Nacional E aí Quem vai ser o artilheiro? A minha Eu nunca Como eu falo para todo mundo Eu faço os meus golzinhos Assim Mas nunca fui artilheiro De nada Mas busco ajudar o time Com os gols E de outros jeitos Espero que eu consiga Fazer mais os gols A minha Meu Meu objetivo não é Ser o artilheiro Da Liga Meu objetivo é Ajudar o time A chegar Nos objetivos Que foram propostos No começo do ano Então se for artilheiro Melhor ainda Mas eu prefiro ajudar De outra forma Prefiro não Eu ajudo de outra forma Mas os gols Saem naturalmente E você Barbosinha É o artilheiro Nessa temporada? Então Como o Sato falou A artilharia A gente deixa Para sequência De trabalho A gente sempre Claro que a gente Como a minha A minha Posição é pivô E a gente Se cobre bastante A gente tem uma É uma Digamos assim Uma pressão a mais É Porque a gente Tem que fazer gol É para ajudar a equipe Mas o meu pensamento É Primeiro É chegar com a equipe É Gols É sequência do trabalho Se você vem fazendo Um bom trabalho Os gols Vão saindo naturalmente Então Mas como o Sato falou Se a artilharia vir É bom É bom Para o seu Para o seu dia a dia De trabalho Você vem fazendo gol Vai te dando mais confiança Vai pegando mais moral E isso Tem a ajudar Na sua carreira E no seu profissional E ajudando a equipe Também no dia a dia E no decorrer Assim do campeonato Agora a gente tem Um Um adendo aqui Do Júnior Hortolan Vá Antes de cair A nossa transmissão A gente falou Que o Barbosinha Parecia com quem mesmo? O Herto Com o Ellington Paulista Aí a gente não sabia Quem que era parecido Com o Suelton E o Júnior Hortolan Mandou que o Suelton É parecido com o Ilcinho Atual jogador Do Shark Tardonesque E aí? É? Eu não Não conheço o Ilcinho Não sei quem é não Espero que a gente Tenha uma imagem dele Então aqui nos comentários Depois Para a galera aqui Conseguir ver E comparar Se os dois São parecidos ou não Para o cara mandar Provavelmente deve ser Pode lembrar um pouco Vamos lá Então continuando a nossa conversa aqui Como a gente disse Da sequência de jogos A gente tem uma sequência dura Agora difícil Com bastante jogos Um perto do outro E assim Grandes adversários Pela frente Na visão de vocês Na Liga Nacional Quem são os maiores adversários Da Copa Gril Futsal Dentro dessa competição Entre esses que são os maiores Tem algum ainda Pelo nosso caminho Nessa primeira fase? O que vocês acham? Como eu falei antes A Liga está muito nivelada Acho que só o Schalzi ali Que está bem abaixo Dos outros clubes É notório isso Todo mundo vê Não precisa nem estar falando Mas todos são muito difíceis Cada um que pegar O primeiro Que é a CBF Até o Que está mais embaixo Na tabela ali É muito difícil Tem que entrar atento E focar do começo Ao fim do jogo Para o surpreendido Agora vai subir daqui a pouco Ó a imagem do Wilson E aí? Parece com o Suelton? Tem um risco Tem um risquinho aqui Na cabeça Lembra um pouquinho? Longe Lembra É um pouquinho mais gordinho Nelso Mas não tem problema A feição lembra sim Obrigado pela participação E a gente convida você Para mandar perguntas Para a gente Barbosinho Agora é sua vez Quem são os maiores adversários Da Copa Gril Futsal Na Liga Nacional? Você acha que está Também nivelado? Não tem algum assim Que merece muito destaque Ou tem alguém Que a gente merece destacar Que é uma equipe Que está superior? Adversário todos Não é brincadeira Está nivelado né cara Cada ano que Que se passa Os times estão Estão se reforçando Cada ano que passa Fica mais difícil De você Chegar na reta final Ali Muito bem Então a gente vê Hoje Hoje O novato Entre aspas Que a gente fala O Blumenau Hoje está fazendo Uma campanha Muito boa Então tipo Você não tem como Você escolher Adversário Todos estão Muito bem Na competição Então a gente Tem que encarar Todos os adversários Com a mesma postura Sempre É isso aí E uma coisa assim Que Digamos Interfere Na qualidade Das equipes É a torcida Jogando em casa Muita equipe É superior A Copa Gril Futsal Também tem esse destaque Por ter grandes Desempenhos dentro de casa E assim O que vocês acham Da torcida rondonense Para dar esse Gás Digamos Na equipe O que a torcida De Marechal Tem Talvez não Digamos Diferente Mas o que tem De especial Aqui Para fazer com que O time da Copa Gril Jogue melhor Dentro de casa Desde o começo do ano A torcida Vem enchendo Bastante o ginásio Jogos De menos expressão Sempre está lotado O ginásio Isso é muito bom Para a gente Ver a torcida Comparecendo Tossendo Nos apoiando Do começo ao fim Eu acho que Isso aí tem sido O papel É Fundamental Nas nossas conquistas Dentro de casa Nas nossas vitórias Barbosinha A torcida É fundamental Quando se joga em casa Com o ginásio cheio Ele nos ajuda Quando vem a torcida A nossa Eu vivi 2015 2016 2016 Na reta final A torcida Nos ajudou muito A gente estava sempre Com o ginásio cheio Era bonito de ver Nos ajudou bastante E esse ano Não está sendo diferente A torcida está Comparecendo Está nos ajudando Em momentos difíceis Do jogo Ela está Ali nos incentivando Nos apoiando Então a torcida A presença da torcida No ginásio É muito importante Para nós E cabe dizer também Que a importância Vai ficar ainda maior Agora Com as sequências De segunda fase De liga nacional E campeonato paranaense É importante A gente Convidar A todo momento A torcida Para vir Para o ginásio Neibraga E continuar Com esse gás Independente Do jogo Que for Para a gente Fazer um bom desempenho E conseguir o resultado Que eles esperam Então Enfim Esperamos que a torcida Continue Nessa boa média Lotando Neibraga E vocês Sentem também Essa diferença Para o torcedor Que talvez não queira Ir no jogo Ou algo assim Cabe destacar eles Que vocês sentem bem Nessa diferença De casa lotada Ou não Como é que é isso aí Quando a casa está lotada Vocês jogam Tem algum diferencial Tem alguma emoção A mais Que faz você jogar melhor Ou não Ginásio lotado Sempre é bom A favor É melhor ainda Mas contra também Porque a gente Senta o calor Da torcida Eu acho que isso aí Ajuda bastante Ao atleta E assim Falando agora Em nível de equipes Antes vocês destacaram Que as equipes Da liga nacional Estão muito bem niveladas Temos o destaque Que na liga nacional Nós temos também Bastantes equipes Paranaenses Na análise de vocês O campeonato paranaense Ele está Um nível talvez acima De algum outro Campeonato estadual Daqui do Brasil Ou vocês acham Que também tem um nível Um bom nível Entre os dois campeonatos A emoção é a mesma De assistir um paranaense Ou algum campeonato De outro estado O que vocês acham? Eu na minha opinião Eu acho que o paranaense Está bem à frente Já de algumas Outras competições Tem muitos times De liga Tem uns Quatro, cinco times Na liga No Paraná Se eu não me engano Então Isso Fortalece mais O nosso futsal Aqui no Paraná E se torna mais difícil Como a gente fala Para você chegar Para uma final Paranaense Hoje você tem que Trabalhar muito forte No dia a dia Na semana No mês Você tem que trabalhar Muito forte Porque está aumentando O nível Então hoje a gente já Tem times Mais alguns times Aí no Paranaense Que já estão querendo Já estão pensando Vim na liga Isso é muito bom Então a gente Fala que Está cada vez mais difícil Para o Paranaense Para se jogar E alcançar um título Aí porque Todas as equipes Estão ficando Muito niveladas E está Isso é bom Para nós Isso é muito bom Para o estado do Paraná E para nós Jogadores também O Paranaense A gente fala Que é uma mini Liga Nacional Pelos times Que tem E está Tão difícil Quanto Ganhar O Paranaense Quanto a Liga Nacional Bastante difícil Também Agora aqui A participação Do Rafael Telheimer Qual a opinião De vocês Sobre as novas Regras do futsal Que a princípio Passará a vigor No ano que vem O que vocês acham Dessas novas regras Que saíram Alguns dias atrás Eu acho que O lateral com a mão Acho que é retroceder Na minha opinião É retroceder Porque Não acho necessidade É a opinião minha Sim Barbazinha Eu também Igual o Soto falou Também não Não vejo Também não A regra Não Convém a eu falar Sim Então está mudando Aí cada ano Está mudando Mas também Não tem muito A falar nada E aproveitando Assim o adendo De regras Na opinião De vocês Existe alguma regra Que poderia ser inventada Que talvez iria Ou que teria que mudar Que talvez iria Aumentar a dinâmica De jogo Melhorar o jogo Do futsal Ou vocês acham Que do jeito Que está Está bom Não precisa mudar Nada nas regras Desse esporte Para mim Para mim Está bom Acho que As regras Estão bem Bem colocadas Acho que Para mim Está bom Para mim Está bom Também Então Agora a gente Vai passar a falar Um pouco mais De vocês Vamos Quem quiser mandar Pergunta Quer saber Alguma coisa Deles Pode Pode perguntar Quer saber Alguma coisa De competição Vem com a gente Vamos participar A gente tem uns casos Sempre Fim de temporada Janela de meio de ano Nós temos as transferências Do futebol brasileiro Para o futebol internacional Tem o caso agora Que está repercutindo Bastante do Bateria Que estava no Marreco E agora voltou Para a Espanha Vocês Têm um sonho De jogar algum dia No exterior Ou não Ou Querem ficar no Brasil Jogando a carreira toda Eu tenho o sonho De jogar fora É bom para profissional E também financeiramente A gente sabe Que lá fora É diferente A situação Eu tenho o sonho De jogar fora Espero que Aconteça logo E você Barbosinho Tenho Tenho também Sonho de jogar lá para fora Até para conhecer Como é que é Como a gente falou Conhecer novas regras Então Mas aqui no Brasil Estou muito feliz aqui Porque A gente vem fazendo Nos jogos Vem Vem jogando Mas A gente tem sonho sim De jogar lá para fora Lá fora E a gente espera Que daqui a pouco Você realiza Então tá Esperamos Na verdade A gente espera Que vocês fiquem Mesmo na Copa Grill Futsal Porque grandes atletas Ninguém quer perder Mas é um sonho E a gente tem que correr atrás Para conquistar Todos os sonhos Que a gente Pretende E agora sim Pessoal de vocês Vocês estão inseridos No meio do Futsal Mas eu acredito Que não é só o Futsal Que vocês curtem assistir Vocês estão em casa Só fazendo Futsal Tem algum outro esporte Que vocês assistem Diariamente Ou quase sempre Que vocês gostam Por aí Para eu parar para assistir Assim realmente Só o Futsal Só o Futsal Só o Futsal Para parar para assistir O campo Às vezes quando tem jogo Muito bom Sim Mas eu também Eu também É muito difícil Ter um esporte Assim Ah eu gosto daquele Não O que eu assisto Bastante é o futebol E o Futsal Esse a gente acompanha Direto E Tá Agora nós temos aqui A pergunta do João Vinícius Uma pergunta interessante também Qual a opinião de você Sobre o Futsal Não ser um esporte olímpico E aí Eu acho Fala Fala A gente A gente sente isso A gente Fala da nossa modalidade A gente sabe que A nossa modalidade Às vezes peca em algumas coisas Mas A gente A gente espera um dia ser olímpico A gente sabe que Às vezes pode demorar Mas a gente espera que A nossa modalidade Seja um pouco Reconhecida Tanto é que a gente Tem vários jogadores aí Ronaldinho Neymar Robinho Todos saíram do Futsal Então a gente espera Ter uma 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 moralzinha a mais Para que A nossa modalidade Se torne olímpico E você Tem tanto esporte Que não é tão reconhecido Quanto o Futsal Que é olímpico Eu acho que o Futsal Merecia uma chance É Enfim Esperamos né Que um dia isso mude E que a gente Tenha esse bom resultado E pensando assim Em outros jogadores Vocês tem algum ídolo No futebol No Futsal Que vocês se inspiraram Ou se inspiram Para começarem A carreira E subirem Durante as práticas De vocês Hoje Nenhum atleta Assim Que seja meu ídolo Realmente Mas quando eu era moleque Era Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Que era Que gostava bastante Até assistir E você Tu diz Dentro do Futsal Qualquer esporte Cara Meu ídolo É o Ronaldinho Gaúcho A época ali Que eu vi Assisti ele na Copa Ronaldinho Gaúcho Para mim Foi um dos mais completos Assim que eu assisti Jogando Então Ronaldinho Gaúcho Para mim É o Sim E dentro do Futsal Tem algum? No Futsal Tenho Tenho Eu acompanho Assim Hoje Nosso ídolo maior É o Falcão A gente sabe disso Que E pelo que ele faz Pela nossa Moridade Então Na minha Na minha posição De pivô Eu vejo Vários Lenício Que parou Já Betão Ali Que está jogando Ainda o Cime Também São referências Assim que a gente Se espelha Quando a gente começou A gente assistia Bastante A gente Olhava muito Eles Jogando Então A gente tem Um carinho Assim E A gente Intimira muito O futsal deles E dividir quadra Com o cara Que já foi ídolo Seu Há um tempo atrás Como é essa sensação Você saber que você Chegou a um lugar Que está Uma pessoa Que você se espelhou Como é pra você Essa É Sei lá É uma sensação Assim Diferente Né cara Porque Você É acostumado A assistir os caras Na TV E do dia pra noite Como a gente fala Já está junto com os caras Você Às vezes Não acredita Então A gente procura aproveitar O máximo Porque Nessa nossa carreira Aqui é É muito rápido E passa muito rápido Então É isso E é isso Você tem algum adendo Aí Não Acho que é como o Barbazinho Falou É o Falcão É o que está no topo Diferenciado Sim Que a gente se espelha Também bastante nele Acho que é ele mesmo Falcão Que acompanhava Desde criancinha O Falcão Eu assisti vários jogos dele Eu botava em jogo pessoal Uma vez Era moleque Só Ficava olhando É isso aí E na Liga Nacional Vamos falar da Liga Nacional Desse ano Quem vocês acham Que talvez O jogador mais difícil De se marcar Ou Talvez De driblar Nessa competição E aí De marcar Cara Tá Tem vários jogadores Tem vários jogadores Que São rápidos E são Habilidosos É difícil você falar assim Fulano Ciclano É difícil Tem vários jogadores Assim que é difícil De você marcar Tem uma leitura Muito boa Tem tribo Muito bom Então A gente tem que ser Na hora do jogo Você tem que Se virar Como a gente fala E aí Tem algum nome? Como o Barbazinha falou Tem vários Se for ficar citando O nome aqui Acho que Tem vários jogadores bons Na Liga Nacional Difícil de marcar E difícil de Driblar também Não dá pra falar Todos os nomes Se não Acaba o programa E não acabam Os nomes Tranquilo então Dando sequência Voltando a analisar O elenco Copa Gril Futsal Nessa temporada Pra cada um de vocês Qual foi o melhor jogo Da equipe Da Copa Gril Futsal Na Liga Nacional Tem algum jogo Que vocês acham Que merece um destaque Nessa temporada? Acho que o jogo Do Corinthians Aqui Acho que a gente Foi muito bem Faltou Por pouco A gente não conseguiu A vitória Empatamos Eu acho que Esse jogo Quanto o Corinthians A gente foi Diante do nosso torcedor A gente fez um jogo Muito equilibrado Um jogo Muito disputado E um jogo Lá em Carlos Barbosa Que eu achei Que a nossa equipe Foi muito bem Infelizmente A gente não conseguiu A vitória Mas a gente conseguiu Jogar assim Suportar A pressão E conseguiu jogar Com a posse de bola Então Acho que foram Esses dois jogos Na Liga Que a gente conseguiu Vamos destacar A participação Do Anderson Souza Qual sonho Vocês desejam realizar? Abraços Para o Suelton O meu Foi realizado No final de semana Passado Um, dois O outro É Como a Bozinha Falou Chegar na Liga Nacional Ser campeão E como a gente Falou também É jogar fora do Brasil Barbosa Mais uma vez Um destaque Porque antes Caiu a nossa Transmissão Qual o seu sonho Ainda no futsal? É O sonho Como o Suelton falou A gente já Um a gente já conseguiu Realizar Então Mas a gente sonha A gente tem que sonhar Sempre Chegar Ser campeão Numa Liga Nacional Jogar lá fora Conhecer como é que é Então A gente tem vários sonhos Aí que A gente espera Alcançar futuramente E Falando assim Da Do pessoal Vocês Com certeza Já fizeram Alguns lances Espetaculares Em alguns jogos Teve algum jogo Que chegou Você fez o lance No outro dia Você foi assistir o vídeo E falou Cara Eu sou o cara Nessa jogada Fui muito bem Tem alguma jogada Nessa temporada Ou em alguma temporada Passada Que vocês fizeram E acham que Girei E esse gol Foi muito parecido Com o do ano passado Que a gente fez Contra o Corinthians Lá Quando eu estava Numa régua A gente foi Muitos falavam Que era sorte Falavam Brincavam Nunca mais Estou certo E tal E esse ano Eu recebi A bola E foi praticamente Igual o gol Então Esse aí Para mim Acho que foi Que marcou Também E foi muito legal Sim E uma curiosidade Sim Que é minha Mesmo Hoje Eu formulando As perguntas Eu pensei Eu vou perguntar Isso Muitas vezes Quando a gente Vê jogadores A gente vê Relacionado ao pagode Questão musical Pô Escutando pagode E tal Vocês Só ouvem pagode Na playlist De vocês Ou tem outras músicas Assim Não é só pagode Jogador Não escuta só pagode Tem outras músicas Que vocês escutam Gostam mais Do que pagode No nosso vestiário É x-tudo É Pagode Funk Sertanejo Forró Tudo Que tiver toca Samba Que tiver toca Cada um leva a sua playlist Cada um bota um pouquinho Pra tocar E toca tudo Toca de tudo E aí Barbazinha Você É isso mesmo É mais o pagode Ali E no vestiário Tem de tudo Tem funk Tem Sertanejo Tem E a gente até dança As vezes Tem uns aí que dançam Eu não vou pedir pra dançar Aqui porque não vai dar muito certo Mas eu posso pedir Pra um de vocês Cantar alguma palhinha De alguma música Não Cantar Deixa buscar Não, não Cantar não dá Mas tem vários Quem quiser Que um dos dois Cante uma palhinha De alguma música Aqui Manda nos comentários Que eles vão cantar A gente vai fazer Um dos dois Vai cantar Não, não Melhor deixar Para os caras lá Os caras que cantam bem E dançam bem Vocês sabem Que tem que atender Se a galera pedir Alguém de vocês Vai contar alguma música Sugere alguma música Para um deles cantar Que eles vão cantar Tá bom? Não precisa, não precisa Não, deixa quieto Deixa quieto Isso aí É isso aí Então tá É A questão Agora fora assim Do contexto musical Pensando Antes que a gente falou Do Sub-20 O Sub-20 Vocês praticam o esporte Junto com eles Lá Jogam o tênizinho de mesa Com eles O que vocês tem Para falar para os jovens Vocês que tem uma carreira Vitoriosa A gente chegaram até a seleção O que vocês tem Para passar para eles O que eles devem fazer Se dedicar Ou o que Para chegar Em um nível alto E alcançar os sonhos Deles no esporte Não desistir Dos sonhos Que é a primeira Coisa que você tem que fazer Trabalhar bastante Para que os sonhos Possam ser realizados Sonhar Sonhar Tem que sonhar Se não sonhar Não tem sonho para realizar Então acho que Esse é o principal E você Barbozinha? Acreditar Acreditar E tem que sonhar sempre Porque Eu já estou Lá com 30 anos de idade Já não sei se Não era 39 não? Lembrando Nós esquecemos disso No começo da transmissão O Barbozinha Falou aqui Que ele tinha 39 anos Mas não é não Quantos anos você tem mesmo Barbozinha? Estou com 30 Antes eu falei 39 Foi na brincadeira mesmo Só para não Não falar a idade Mas já estou numa idade Não digo velho Mas maduro Dentro do futsal Mas é 30 anos já Já se passou Aquela idade De jovem Como a gente fala Mas a gente Voltando a pergunta A gente fala Para que eles sonhem Acredite sempre No seu potencial Porque Quem acredita E tenta Trabalha Honestamente Trabalha forte No dia a dia Consegue alcançar Lembrando que até Os 39 Tem muito gol ainda Até os 39 Eu tentei mentir Mas não deu muito certo Não Já estou com os 30 Vamos mudar um pouquinho De assunto Agora vamos falar Sobre o campeonato mundial Estão indo várias equipes Acho que duas do Brasil Eu tenho os nomes aqui Eu vou até ler Magnus E o SBF E o SBF Nós temos Nessa competição A CBF O Blue Wave Shinburi Da Tailândia Los Angeles Da Guiné Equatorial Magnus Barcelona Elite E o Elite Futsal Quem deles Vocês acham Que é o favorito Para conquistar Essa competição Eu acho que favorito Favorito Não tem Vai ser um Vai ser duro E vai ser Jogos bons De ver Também não vejo Mas eu aponto Os favoritos Aqui do Brasil A gente torce Para que o Magnus E o Carlos Barbosa Consiga o título E fique aqui Dentro do nosso Aqui no Brasil Esse título Que é importante Para nós também Para toda a modalidade E agora Vocês embarcam Hoje à noite Para Joaçaba Temos um compromisso Agora domingo 19 horas Com transmissão Da LNF TV Então qual é a expectativa De vocês Para esse jogo Vocês acham que vai ser Um jogo duro Vocês acham que vai ser Como vai ser Esse jogo aí O que vocês acham Como a gente veio falando Durante toda a transmissão A LNF está Muito nivelada Jogo de 6 pontos Também né A gente tem que vencer Para que Para a gente ganhar 3 e eles não Fazer Espero que a gente Saia com a vitória Que é o Que o objetivo da gente É chegar entre os 8 Da competição E estar bem perto Claro que a gente Se der para chegar Em quarto Terceiro Segundo A gente vai Sempre quer mais Mas tem que atender Os objetivos da diretoria E se Deus quiser A gente fazer um bom jogo E sair com a vitória E aí a irmã A gente sabe que vai ser Um jogo difícil A gente estava Comentando isso A gente sabe Da qualidade Também do Cassiano Do trabalho deles Que eles vêm fazendo É uma equipe Que já Entendeu O estilo de trabalho Do Cassiano A gente sabe Do jogo Assim que vai ser difícil Mas é como a gente falou Agora a gente tem Quatro, cinco jogos Que a gente tem que fazer Jogos de Cada jogo A gente tem que fazer Jogos de seis pontos Então a gente tem que Subir na tabela A gente tem que Mantendo os 8 A gente sabe Da dificuldade que vai ser Mas eu acredito Que a gente vai fazer Um jogo muito bom Um jogo concentrado Para que a gente consiga Subir No campeonato E conseguir subir Na tabela também Todos os jogos São cinco jogos São cinco na liga E cinco no Paranaense Vamos passar para o pessoal Que está assistindo aqui Os horários E as datas dos jogos No dia 26 No domingo Nós vamos então Para Joaçaba Enfrentar o Joaçaba Fora de casa No dia 28 Vocês voltam para Marechal Enfrentar o Toledo Pelo Paranaense Aqui no Neibraga Dia 1º Já vai para Jaraguá Enfrentar o Jaraguá do Sul Às 13 horas Jogo em transmissão De Esporte TV E aí no dia 3 Vocês já voltam Para cá Para enfrentar O Campo Mourão Em casa Então é uma sequência De jogos Quatro jogos Assim com Um período de tempo Muito pequeno E viagens E tudo mais E isso me vem Uma curiosidade Existe alguma coisa Que vocês fazem assim A viagem foi longa Vocês tem algum Algum método Que vocês fazem Para se recuperar Dessa viagem Ou é só descanso E treinamento Descanso A gente fala Que o descanso Também faz parte Do treinamento Então é chegar de viagem Descansar bastante Que a gente sabe Que no dia seguinte Ou dois dias depois Tem uma ladeirinha Para subir É corrido Nós temos ainda Então dez jogos Até o fim da temporada Da temporada não Até o fim da primeira fase Do Paranaense E da liga nacional Oi Não acaba a nossa temporada Não acaba não Não acaba não Se Deus quiser Vamos chegar até o Se Deus quiser Vai até ter sempre Ali na finaleira Isso aí Pessoal de casa A gente está chegando Ao fim da transmissão Se alguém quiser ainda Fazer uma pergunta Para os jogadores Vamos aproveitar agora Para fazer uma pergunta E assim Antes de a gente terminar Gostaria de conseguir Que vocês passassem Para o pessoal de casa As redes sociais Porque vocês Ter um seguidorizinhos a mais Não faz mal Suelton Passa suas redes sociais Para a galera O facebook é Suelton Marques E o instagram é Suelton Marques Suelton Mutusal 22 Acho que é isso Suelton Mutusal 22 Isso aí E o seu Barbosinha? O meu no facebook Está Roberto Soares Barbosa E aí no instagram Está Barbosinha 09 Isso aí Quem quiser Pode seguir os dois lá Que vocês vão ver Coisas do dia a dia De vocês Da Copa Agri-Futsal E é legal É legal Isso aí Então pessoal A gente vai chegando Ao fim da nossa transmissão Agradecendo então A Liga Nacional A Promove Esportes Que está aí Ajudando a gente Com todo o suporte Peço desculpas Pelo problema Que a gente teve Lá no começo Houve um problema Com o tempo aqui Nós tivemos Um pequeno empecilho Com a internet Mas são coisas que acontecem São barreiras que acontecem Acontece aqui Acontece no jogo Acontece em qualquer lugar E para terminar então Gostaria que vocês Se despedissem do pessoal Convidassem para assistir O jogo de domingo O jogo do dia primeiro No Esporte TV E mandar um abraço Para a galera Obrigado a participação De todos Brincou com a gente aqui Conversou Bateu um papo legal No Facebook Espero que o torcedor De Marechal Continue comparecendo Ao ginásio Nos apoiando Que a gente possa fazer Um resto de temporada Muito bom Agradecer ao público Que mandou As mensagens Para a gente conversar Bate papo muito legal Agradecer ao LNF Também pelo espaço Que a gente tem De bater Esse bate papo legal E como o senhor Tu falou A gente espera Que o torcedor Continue comparecendo Na ginásia Continue nos ajudando Porque a gente sabe Que agora Começa a reta final E eles são muito Fundamentais para nós É isso aí pessoal Eu também então Vou me despedindo Mais uma vez Agradecendo a todos Que participaram A Liga Nacional A Promove Esportes E convidando você Também para curtir A página da Liga Nacional A página da Copa Grifutsal Prestigiar os jogos Da Copa Grifutsal Também E domingo Tem jogo Pela Liga Nacional E pela LNF TV Isso aí Contra o Joa Saba A partir das 19 horas Tá bom? Obrigado pessoal Se vocês quiserem Algum outro atleta Da Copa Grifutsal Aqui na nossa live Comentem aqui Deixem seu comentário Com o nome de algum jogador Que vocês querem Que a gente converse Para você fazer Sua pergunta também Beleza? Valeu pessoal Um grande abraço Obrigado pela participação E até a próxima